Enquanto as tropas russas tentam avançar sobre a capital Kiev, moradores resistem e espalham pelas cidades barreiras para impedir o avanço dos blindados. Roma, num empresário de Kiev, organizou um time de voluntários para fabricar essas cruzetas de ferro, conhecidas como ouriço tcheco, e usadas para barrar tanques. Os voluntários trabalham num ritmo alucinante. Enquanto houver matéria-prima, eles não param a produção. A ideia é que eles consigam fabricar o maior número possível de fortificações anti-tanque. Em apenas quatro dias, eles já fizeram pelo menos 300 estruturas grandes como essa, todas enviadas para a frente de batalha. E a expectativa deles é que, dessa forma, consigam ajudar o exército ucraniano a tentar impedir o avanço dos blindados russos. A produção das cruzetas será colocada no caminho de colunas de tanques russos como essas. A estimativa do Departamento de Defesa americano é que a Rússia já esteja com praticamente 100% dos seus homens e armas que estavam estacionados nas fronteiras antes da invasão, em território da Ucrânia. Os ataques foram mais severos na cidade de Irpin, perto da capital Kiev. A cidade entrou na mira dos bombardeios russos nos últimos dias. Oito pessoas foram mortas nos ataques das últimas horas. Os moradores tentam fugir em desespero. São crianças e muitos idosos que precisam de ajuda para escapar da artilharia. Nesta terça-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou a falta de ação do Ocidente. A culpa é dos ocupantes, mas a responsabilidade também é daqueles que não foram capazes de tomar uma decisão em algum lugar do Ocidente por 13 dias. Em algum lugar nos escritórios, obviamente uma decisão necessária para salvar nosso céu dos assassinos russos. A culpa também é daqueles que não salvaram nossas cidades dos ataques aéreos. Dessas bombas, desses mísseis, mesmo com a capacidade de interromper os ataques. Zelensky ainda cobrou as promessas da comunidade internacional. 13 dias que ouvimos promessas e 13 dias que nos dizem que haverá socorro no céu. Haverá aviões. Eles serão entregues a nós. Desde que a invasão começou no dia 24 de fevereiro, a comunidade internacional promove uma série de sanções sem precedentes contra Moscou. O que é agora? Achei. Começamos lá. Desperação. Transcrição e Legendas Pedro Negri